A camada de ozônio é um manto que protege a vida na Terra. O ozônio é o único gás que filtra a radiação ultravioleta do tipo B e faz mal à saúde. Esses raios UVB causam queimaduras e até mesmo câncer de pele, além de prejudicar outras formas de vida e provocar desequilíbrio ambiental. A descoberta de que vários produtos químicos são prejudiciais à camada de ozônio surgiu na década de 70. Para lembrar a importância desse escudo de proteção do planeta, em 1994 a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou o dia 16 de setembro como o Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio. A data é uma referência ao Protocolo de Montreal. O documento foi assinado em 1987 por 197 países que assumiram o compromisso de adotar medidas para reduzir a produção e consumo de cerca de 100 tipos de substâncias que destroem a camada de ozônio. Entre eles, tetracloreto de carbono, CTC, clorofluorocarbono, CFC e hidrofluorocarbono, HCFC. No caso do CFC, ele é usado como isolante em equipamentos de refrigeração e também na produção de materiais plásticos. Apenas uma molécula do clorofluorocarbono tem o poder de destruir 100 mil moléculas de ozônio. No Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio, de 2009, a Convenção de Viena e o Protocolo de Montreal se tornaram os primeiros tratados da história das Nações Unidas a alcançar a ratificação universal. O relatório Avaliação Científica do Esgotamento do Ozônio, de 2018, indica que o protocolo já alcançou resultados positivos. De acordo com o estudo, o ozônio em partes da estratosfera se recuperou a uma taxa de 1 a 3% desde 2000. A expectativa é que a recuperação total do Hemisfério Norte aconteça em 2030, já no Hemisfério Sul na década de 2050, por último, nas regiões polares na década de 2060. História Hoje, redação Beatriz Evaristo, sonoplastia Messias Melo e apresentação Gilson Santa Fé. Digital. A sua rádio.